MÚSICA 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 Para que muitos também estes o sofá? Não se lembrar... Porque eu não vou conseguir isso. Não posso fazer isso aqui. Eu não vou te ensinar o teu tijão. Não, não vou te ensinar. Você está aqui. Essa! Eu não vou te ensinar. Não vou te ensinar. Não vou te ensinar. Não vou te ensinar mesmo, chérie. Chérie! Chérie! Bebe, como é? Não vou te ensinar. Eu não vou te ensinar o teu tijão. Não vai te ensinar. É. Não vai aqui, não vai! Desculpe, porque não vai crescer. Confira, não vai crescer, não vai crescer. Não vai crescer, não vai crescer. Não é, não vai crescer. Não vai crescer. Eu não vou te ensinar, não vai crescer. Isso vai ser. Não vai crescer, não vai crescer. Vê pra ser assim? Você tá rápido, assim. Você pode ensinar o teu tijão, Eu não sei mais, aquilo vai virar. Vai tomar um pouco. Vou falar que para você ter esse o pôr, para que não comecei. Mas se você não precisa ver. Se mexa vai virar. Porque tem mais eu não vou ninguém. Mas se eu não tem como você engineer. Como você fez uma manchura? Você pode me fazer uma manchura deusa. Se você vai fazer uma chave, vou já burni vardı. Quando eu pôr, eu tenho um barrigo, isso ia conseguir. Se eu colocar uma foto para que não a lei. Bom, eu vou te dizer que você gostaria de comer hoje hoje. Você gostaria de comer hoje hoje? Quem me mostrou aqui? Hoje eu vou te fazer um show de hoje. Meu Deus! Tem dois dias que vamos fazer um show. Ela não vai ser de novo cada dia. Você vai se escurrar aqui. Dois elasEDmais? Ah ah ah. Hoje eu vou te dizer hoje. Você vai fazer um show de hoje hoje? Ui! Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Eu vou te dizer hoje 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 nós vamos fazer um show de classe. De classe? De classe? De classe? De classe hoje 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 hoje? Exce eu vou então deixar você que eu vou lá? Eu posso dar um técnica de해 um benefício para você? Primeiro, очерve que vou chamar eu de chavei. É o que é isso? Não é o que é que vai lá? Justamente você dá uma curiosidade, você não vai lá? É Temosus que vai lá e ver nos carrega? Não sei se eu gostar, não é muito importante. Você deve fazer a minha pessoa que vai lá. Quem vai lá? Quem vai lá? Quem vai lá? E agora você vai falando, vamos lá de dia. É o que é que a gente vai lá? Eu não conheço, pois é que a gente vai lá, Eu não sei como se fosse o primeiro jogo, só o tempo da jogo. Em que朝 os anos. Nós não estamos mortos. São as duas cascas de filho. São as duas cascas de filho. São acercatado em Os Sazon. Os bêbados, os bêbados! Esa é a um bêbado. Eu acho que é um bêbado. Um bêbado. Os chines, os chines? Não, eu não tenho nada na minha falta. Mas podem todos os dias de fil nowar. Não tem algum problema. Não há problema. Mas não há problema. Desde que eu saíram, eu comecei a fazer esse referê. Sim, mas elas não estão entendendo. Eles não estão entendendo. São que não são. Nós vamos a sair com muito bem. Eu não sei que ele não está. Eu não sei se que ele está muito boiado. Então, ele está em uma casa. Vamos lá! Você tem que falar de tudo em relação a todos nós. Mais o que você vai? Você vê de um mundo blabado? Que bom dia? Sim. Que bom dia. Você faz isso? Você pode石ar esse mundo. Você não pode ir para para qualquer outro dia. Olha lá no dia. Vamos todos. Você pode ir para o senhor? Vamos lá de hoje. Você pode chegar lá? Você vai falar de qualquer mundo. Não há ninguém queza! Vou falar isso. Você não tem que falar. Você não tem que falar. Se você não tem que falar com a gente, ela vai falar com a gente. A grande ideia é melhor. Você está no clé? Ok, vamos lá. Amém. . . . . . . Não vou deixar a faculdade de fazer isso. A ver... Como é isso? Não, não vou deixar a faculdade. Não, não vou deixar a faculdade. Eu sou a uma pessoa que está aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Se você quiser comprar o meu amor, eu vou comprar você. Então eu vou comprar a minha mãe. Eu vou comprar tudo. Ok, ok. Eu vou comprar tudo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Eu vou comprar tudo. Ok, ok. Então, eu vou comprar tudo. Eu tenho que comprar para mim. Pra escapar. Pra que esse tipo de informação. Está chegando? Por quê? Bem, eu não percebi que é isso. Você está gostando dos de comprar de recommendation? Como é isso mesmo? Deve ter a secrets de negócio. iven com nada de dinheiro. Oi gente. Temos que não iria. Vamos ver o workspace. Vamos ver o que vamos lá. Cocina você. Não, eu vou fazer várias levas. Não, não é possível. Você não tá aqui. Vamos lá para não ter um sorriso. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá para aprender uma coisa. Vamos ver aqui. Peraí que você cabra. Você vai comer um pouco. Se você não quiser beber a boca. Vou comer um pouco. Não é bom... Você vai comer um pouco. Não faz o exame porque elas perdiam 10 dias. Não, não perdiam 15 dias. Vou dizer o Mathematica que é muito bom! Não podemos explicar isso mesmo. Por isso, você não vai fazer isso mesmo. Para que você fique com a gente. É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Peguei a sua mão aqui. Peguei, peguei. Peguei o examen. Peguei o super. Peguei o aparelho. A sua mão. Não sei o papai. Vou fazer isso. Começar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E meu pai, eu fiz isso. É um problema. Ou não tem que me falasse antes que isso fosse. Não tem problema. Não tem problema. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Só que não diz o meu papá, já diz o que é isso. Diz-nos, que malade você já está sofrendo? Bom, mas que é o que está feito? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Josia, eu não vou nos planos aqui com Josia. Olha lá, você não vai se dar para o que você está. Nós estamos no tempo para nós. Nós temos que ir à toda a vida. Nós somos muito mais famílias. Isso é só que nós fizemos. Por quê? 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 Que tipo de coisa que você pode? Por quê que o senhor? Por quê? Mas aqui você queira. Vamos, vamos mesmo. Vamos para ir no Chile para mostrar a gente. Toca do exigna a família. Para que fazemos. Que coisa é importante. Que coisa sem opção. A pessoa que você sabe. Por quê? Não, não dá para isso. Assim não vai falar. É nada. O bebê que eu realmente estou aprendendo a verdade. Sa comida para comer, a lote de comida para comer. Isso é a區-defeira. Nós estamos procurando. Nós também os preparamos com a gente. Nós podemos achetar. Nós temos que fazer uma pesquisa para ela. E seguir na minha finalidade. Nós temos que ver isso. Você precisa saber o que é 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 que é. Você pode acreditar uma comida passada por lá? Você pode fazer uma comida passada. Nós vamos tomar um milagreiro mesmo. Esse termina de comida. o que é que você chamou de drogas? Você disse que não é que você faz mal. Mas eu estou me disposto. Eu estou me disposto. Diga-me. Eu estou me criando. Devei-me. Eu estou tecido com meu Dr. Apice. Você tem um bebe de tigas. Você está me descer. Você está terminando? Você está me descer. Você está preso? Você está preso? a apresentado? se, eu estou aqui para que não para que você tenha passei eu sei lá vocês vão fazer uma discussão se você vai fazer uma discussão não, se eu não, se eu fiz você está indo, você está indo se eu gostei olha só vocês estão indo se eu, vai ver se eu não ter". se eu me apresentar? se eu não me apresentar o que você está porque o meu pai é malade e o meu pai é venido eu não sei falar que ele não vai, ele ainda vai porque é meu pai é venido e eu não sei falar que ele não vai então ele vai precisar de um número e ele vai fazer isso e então ele vai falar para o Dr. Savim para que ele não vá olha só, o que você está fazendo? olha só, tu és que vamos falar esse é o que você está nos interessados ela está ligada Eu sou o meu irmão de mim que eu fiz isso. Coisa até fazer um irmão. Eu sou o irmão. Tá certo? Nós somos uma mãe aqui. Mas, muito bem. Só que a gente conhece a gente que eu não sabia. Eu quero que eu não tenha a vontade de fazer isso. Mas, é que eu quero que o mundo vá cá por que eu sou. Por isso. Porque eu estou no mundo, eu não conheço meu pai. Eu estou aqui, eu não conheço o jovem de mim. Eu não conheço quem é para a vida. A mim não se senti que eu não estava levando. Eu não estava levando para cá. Eu estava levando. Vamos lá no caráter. Ele foi uma boa filha. Não, não me chope para a porta. Eu sou muito gênante. Como você vai lá? Evite-nos! 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 Não sei lá! Tchau! 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 Que te papé? Barra, 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 barra! Oh, bel moment bom de sortir! Sim! Vamos lá, eu vou te dar. 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 Você está ouvindo, chérie, sem fazer isso. Ah, chérie, arrête-me em força! É tudo bem! O que você está a recebido? Está na sua balsaná. Está na sua balsaná? Errora que está no show de amor. A qualquer forma do que você passe? Tem um dia 11 horas. Vamos ver uma semana das duas horas. Você que está fazendo? Eu mesmo costou na Nova Câuã. Você está na casa? Não. Estar para comigo? Você está na Nova Câuã e deixa você agora? Não, estou em um milho. Não, não não. Na 3 anos? Na 3 anos. Não estou bom. Na 3 anos eu vou. Eu sou uma pessoa que está no celular. Queira ter um milho? Eu tenho hoje. Eu vou te dar uma coisa aqui e o batom. Ele está muito ampli. Você vai me levar mesmo. Você vai bater no studio com a baguette. E aí, você vai falar comigo para você ir para você. Relaxe. Ok. Você vai fazer isso? Sim, vamos lá. Bom, vamos lá. Sim, vamos lá. 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 Não, 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 não. Muito bom. Vamos comer, Sancho. Você vai comer com os jorros. Isso não é bom. Você pode comer. Você vai comer com uma espécie de jorros? Você vai comer, mas o mesmo vamos comer. Você vai comer, mas o mesmo fúl. Você vai comer. Você vai comer. Vamos comer. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Mas como que o senhor não gostou, a gente assinou o estrellamento de outros países Porque a gente faz mal na sua vida A gente quer que você faça isso Aí pra gente dizer que você faz isso Você não precisa fazer isso Você precisa ter a gente no neighborhood E você pode fazer isso Quanto você quer 5 euros o que você quer ir lá Você não precisa fazer isso Pessoal Eu já não sei Não Obrigado. 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 Não os Bob상... Nãoconomise nada a umkiego a parte... O que estão você meeting na sua셨itude? Não há problema, não é! Em nosso shopping. Nós equipos você envolvendo chuva que em seu爾ート. Mestre viшь. Com opa a fantânia. Lembre, vem? Nãoилось pra cá para o povo, hein? Não, não. Não é que o pessoal seating no fr �toGE. Sim. Eu não sei. Eu vou vir um avalê, mano. Não, não conheço, mas com você. Veja o cara do que passa. Não sei se, aqui tem a direção de sífonas na minha família, mas já conheceu, mas já conheceu a minha família. Bom, não sei se, está triste. Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, mas se, não sei se. Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, mas com isso. Não é fácil, não é fácil. Não sei se você não vai passar por isso, mas eu vou explicar. Eu não vou explicar como é. Como é? Sim, é tudo bem. Você vai ver que não é? Não, eu vou ver que não é. Eu vou ver que não é. Não sei se eu não vou explicar. Eu vou ver que não é. Eu vou explicar. Eu vou ver que não é. Mas eu vou ver que não é. Eu vou ver. Eu vou ver. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Falei, você vai tomar isso. Não, só me não vai tomar as fãs não, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Oi gente, você vai dar o meu bueno. Você vai passar. Amém. A t-il emissar? Eu vou te dizer. Você tem uma boa experiência. Como você estará abrindo? Sejam 5 anos na minha vida. Como você estará abrindo? Minha queira. Abraça a todos os homens. Aqui é o amigo que tem uma criança que está a levantar. Mas quem está lá? Eu estou ali em cima, aqui eu tenho várias coisas. People do so muito mal e não tem razão que não, vamo para alguém mesmo, que não tem nada que se pare. Não está o problema. Vamos lá, vamos lá. Para quê? Quem está na prisão, quem está na prisão, vai ser um mesmo, mas com dente o paciente. Bom, olha só. não então você fala eu tive o meu filho me disse que ele estava tão fácil sem o pressão eu vi que nós tínhamos o equipe de Chilis ela sempre faz o meu nome lhe査, ela me ama ela me ama quando eu tenho a questionar quando eu fizemos o meu filho eu disse que ele já estava na direita enquanto eu fico eu e aquela pessoa minha família eu estava com uma coisa minha família ela me ama Como vocês estão aqui? Mas, não tem tempo para a vida? Não, mesmo que eu não tenha um tempo, não é a realidade. Qualquer pessoas, meu coração, o que eles fazem 10 mil anos... Mas eles não são sanas, mas... Você vai fazer meu trabalho? Sim, eu vou fazer meu trabalho. Se você for meu trabalho, eu vou fazer meu trabalho. Eu vou fazer meu café. Você vai usar o barco e a ver tudo em casa. mas, se nunca está muito. Mas tudo não é que era uma pessoa, mas não é que era. Isso não é que não era. Mas, isso não era isso. Vamos lá por você? Ponemos isso mesmo. Eu estou aqui dentro, senti-me, me dá-lhe a fazer fazer e eu sei que não é mesmo, eu não posso me informar com ela, mas também... Ok. Então, vamos lá mesmo. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá mesmo. Então, sim, você pode ir para lá. Então, como tijão, você vai com esse domina... Não, mas é isso mesmo. E eu o que você vai com ele? Eu vou com ele aqui. Quando ele vai, ele vai te dar um alimento, porque a gente vai ver aqui. Eu vou com ele aqui. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Eu vou fazer um alimento aqui. Eu vou com ele. Eu vou ter um alimento aqui. Eu vou com ele. Ele vai com ele. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto